Eu achei muito curioso uma frase sua que é eu não ia pensar falar com todos, mas eu pus-me a falar você tem dificuldade em falar a sua entrada, não é? Foi logo muito opinativo em relação a certas pessoas sentiu dificuldade em fazer isto ou não ia à espera de fazer isto? Eu sou uma pessoa que na minha vida pessoal tem amigos de todos os mundos e dou-me com muitas pessoas e eu senti isso Não, isso só é bom, não é? Sim, dou-me bem com toda a gente e tenho muitos amigos de todos os mundos mas senti que num grupo, quando vou, tipo, sair com os meus amigos eu estou com os amigos, meus amigos, convivo muito bem com toda a gente faço logo amizades muito próximas Só que ali quando você entrou já o jogo estava a rolar e não conhecia, bem, conhecia aquelas pessoas como espectadoras Exatamente, e não acompanhava muito no início porque trabalhava na altura das galas e também quando era diário trabalhava-se na parte da noite e não tenho canal 24 sobre 7 comecei a acompanhar mais mesmo antes de entrar mas quando entrei lá pensei mesmo que me ia incluir muito bem só que eu não gosto de ir atrás das pessoas gosto de que as pessoas venham falar comigo e quando entrei no Big Brother, tive de ser eu maioritariamente a ir falar com as pessoas A tomar iniciativa Exatamente, agora, tive lá pessoas como Patrícia, Miguel, Jéssica, Bernardo, Diogo Coelho receberam-me super bem, até uma Frederica lá está no início, passei muito tempo com eles mas tentei sempre ir a outro quarto, onde estavam mais as outras pessoas conviver e também para me incluir um bocado e se calhar foi o que mais me gostou mas ninguém me virou as costas Quando se sabe que vai entrar já o jogo está a rolar certamente deve ter tomado mais atenção nas características de cada um dos concorrentes fez trabalho de casa, digamos assim Vou-lhe ser sincero, não vou ser hipócrita não, entrei lá não, eu vi os comentários principalmente negativos de certas pessoas as pessoas que falavam mal nas costas as pessoas intriguistas e aí nunca me fechei a conhecer ninguém mas conhecias mas pensei, ok, esta pessoa futuramente poderá falar mal de mim portanto, convivi com toda a gente Ah, mas então dê o crédito aos comentários Sim, aos negativos e por acaso foi foi engraçado que as pessoas com quem eu me comecei a dar melhor foram as pessoas que realmente vieram ter comigo e as pessoas que eu tinha boa imagem lá de fora portanto, foi ótimo e lá está, não me juntei a ninguém por jogo Porquê é que me está a dizer isso? Porque já disseram que você se juntou a algumas pessoas por jogo nomeadamente o Miguel Exato, isso é o que mais e eu acho que isso é a coisa mais negativa que me dizem é o que me apontam mais e é uma coisa que é mentira portanto, estou muito tranquila e não me apontam assim tanto honestamente se for fazer um sumo de tudo que me têm dito é muito mais positivo do que negativo e o que me acusam de negativo é realmente ser uma bengala ou o Miguel ser minha bengala e está tudo bem Obrigado